Rap por escolha e não por opção Rap por escolha e não por opção Vivo e golpe eu te amo Nós dois não correm insano Canto pra mim nem pros mano No baile todo mundo pulando Primeira semifinal da noite Quem quer batalha Boa grita sangue Sangue Bonitinho DJ Duda, tira a cola pra cima Wow, wow, wow Wow, wow, wow Big Mike, satisfação tá aqui Novamente com você Rima na batida pra mostrar o proceder Sabe por que eu vim pra entreter Cê perdeu lá, mas tudo bem Cê sabe que eu não vou desmerecer Cê representou SP, sim Quem falar ao contrário que se foda Cê tá ligado, a rima é louca Mas cê sabe que eu chego aqui na epaque É o mesmo tempo que eu te elogio Eu já vou elaborar no ataque Por quê? Tem que ser assim Sabe por quê? Aliado Rima boa aqui pra mostrar no improvisado Eu nem queria te atacar Porque eu se senti representado Mas já que cê tá aqui Vamos partir pro outro lado Sabe por quê? Essa é que é a fita Cê fala o que cê quiser Responde é isso mesmo Batalha do elogio Certamente você disse que rima Ganhar de rima Por isso que eu vou rimando Já causo sua chacina Até porque enquanto eu rimo Você não alucina Obrigado pelo ataque Me deu moral e autoestima Por quê? Cê não atacou porra nenhuma Mata tudo bem, parceiro Que agora nós acostuma Sério obrigado Por se sentir bem representado Pela luta e pelo corre Que nós faz que pelo estado Só que Mano, ataca Não rima mesmo Falou, elabora e elogio Só que ficou por isso mesmo Só não elogio Cê não atacou Difícil responder Então vou precisar Até montar o ataque por cê Então mano, agora pode passar Cê falou Eu não queria te atacar Por quê pediu pra começar? E aí família Barulho para as rimas Do Cauê Big Mike 3, 2, 1 1 a 0 Big Mike Recomece filho Vamos com nós Levanta a mão na bunda Geral, geral, geral Se silêncio é foda Valeu DJ Duda Pode pá Pode pá Vou batendo no Cauê Meu mano Sabe que agora eu arranco o seu dente Big Mike em cima da batida Sabe que meu MC contundente Até porque Se elogia Depois ataca agora a semente Eu não sou povo Vou te atacar Porque eu não caio Abraço de serpente Sabe meu mano Vou te batendo Nessa pegada Vou desenvolvendo Sinceramente o rap Que é bom de você Sério não tá procedendo Tenta atacar Como eu faço Sinceramente eu bato Igual popó Elogio é lá fora Aqui na batalha Moleque não vai ter dó Sinceramente meu mano Cê sabe que agora Nó desdobra Elogio lá fora Sabe pro cê não sobra E só falta Porque na batalha Cê não é agressivo E tudo que cê fala Pra mim é pejorativo Ô louco Cauê Agora é hora ladrão Vai Trinta segundos ou não te ataquei Peça que você se fudeu Trinta segundos tá no meu nome Quem vai decidir vai se atacar Sou eu Mano É só isso que eu tenho pra falar Sobre esse assunto Sinceramente meu mano Agora é anagma que você vai virar de punto Ele falou que eu sou serpente Na verdade você é prepotente Mano O microfone é minha arma Cuidado Pode serpente Então cala sua boca Cê tá ligado E me elabora Só que dele não sai bala Tudo isso é microfone Então a bala é sonora Mano Sabe por que rimando É que você não é eficaz Bala sonora Eu posso te matar Em apenas notas musicais Você fala que vai dar dó Só que na moral Cê não é MC De você eu não vou ter dó Vou ter dó Ré me façou Lá sim Terceiro 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 Tô até no terceiro Os caras já estão atirando Aqui tem jurado ainda Três Dois Um É isso mesmo Quem já tinha ganhado Cê começa Então é isso Porra Cauê Começa terceiro round Todo mundo com a mão pra cima Nessa porra Hoje tá legal Essa é a plateia que eu gosto Todo mundo hein É só o zidio mais pesado Na tribo que incendia E cê batalha Não tem Cê batalha Não tem É só o zidio mais pesado Na tribo que incendia E cê batalha Não tem E cê batalha Não tem Ei 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 Eu ganhei teologiano Eu não me iludo Pra te mostrar que na guerra Mano não é tudo Sabe por que sinceramente Eu sou eficaz Pra mostrar que pra nós não fazer Errado Nós pode seguir na paz Ei Cê falou que podia ser pente Só que agora dá bala Lembra do fonte antigo Quando eu chego Pente rala Tru Cê não entendeu Seu vacilão Seu vacilão Sua bala é sonora Só faz esplanar sua posição Não é pente rala Na verdade eu sou atropelo É que você tá com pipa E no final vai ser relo Mano Sem vontade Agora cê se frusta Sua rima aqui Cê sabe que nunca vem Me assusta Só que eu sou Freud Você também pipa Pipa combate do Android Por isso que agora A rima já te mata Enquanto tô no Android Eu subo no seu morro E ainda tomo sua lada Ô parça Eu sou pesado Na moral Só que fazendo um freestyle Sabe que isso é abstrato Eu sou do tipo Que cara que empina pipa Que corre tanto Que ao mesmo tempo Que eu corto o quarto Corto o quarto É fuleiro Empina pipa o que? Só se for do banheiro Sério Silência de casa Sinceramente truta Quando eu rimo Você vaza Sabe por que rimando Vou na proposta Na batalha Empina o pipa No banheiro Pra aguentar Essas suas rimas bosta Farsa Sem maldade Eu falo pra tu Nem sei se você Tá rimando com a boca Ou com seu cu Tô com o cu Demorou Sinceramente truta Agora deu caô A boca pode ser cu Nessa verdade Sabe por que os dois Se é espelho Que é de necessidade Nada a ver Sabe por que Eu vou te explicar Porque nem sempre O que eu tenho aqui dentro Eu posso expressar Farsa Sem maldade E manozela fora A boca nunca foi pra o cu Porque cu Você pode soltar tudo pra fora Tudo afora Demorou Sinceramente Irmãozinho Acho que cê deu caô Cê não quer soltar tudo afora Então deixa eu te explicar Já não bata a mídia Agora cê quer se censurar Vamos pra essa batalha Família E aí Barulho Pobre as rimas Do caô Big Mike Cauê Big Mike A plateia deu caô Jurados 3, 2, 1 Big Mike Primeiro finalista Da noite Aê Refel e Treck Refel Yeah Obrig Isso Lui Tate Tate Até Tate Tate Tate